E hoje eu vou trazer aqui para vocês as minhas impressões finais sobre o OnePlus Nord N100. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver as minhas impressões finais sobre o OnePlus Nord N100. Eu fiquei testando ele aí durante algum tempo e já posso trazer as minhas percepções finais para vocês. Mas antes da gente entrar aí nas minhas percepções propriamente, vamos só repescar algumas configurações do aparelho para aí sim depois entrar no que eu tenho a dizer sobre ele. Ele traz aqui o Snapdragon 460, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, 5.000 mAh de bateria. Ele traz aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras, sendo o sensor principal de 13 MP, o frontal é de 8 MP, ele traz uma tela IPS LCD HD+, não é Full HD, de 6.52 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. E o que eu tenho a falar sobre esse aparelho aqui, tá? Ele me surpreendeu, eu não achei que o Snapdragon 460 fosse dar conta do recado, pelo menos para atividades aí do dia a dia normais. Ele se saiu muito bem, não teve travamento, não teve engasgo nem nada. Em jogos, obviamente, ele não vai se sair muito bem, tá? Não é essa a proposta do aparelho, ele vai ter um rendimento aí de médio para baixo, tá? Você não vai conseguir aí rodar os melhores jogos, os melhores gráficos possíveis ou não, mas ele vai quebrar um galho aí mais ou menos para você nesse sentido, tá? Em relação aí às câmeras, ele também não tem grandes câmeras, também não é essa a proposta do aparelho, ele é um aparelho de entrada e ele traz câmeras aí ok dentro da média esperada para essa faixa de preço de smartphone. Lembrando que eu já trouxe as minhas primeiras impressões do aparelho aqui no canal, se você ainda não conferiu, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo ou aqui embaixo na descrição para que você possa conferir. Mas mesmo ele não tendo um bom rendimento em câmeras, nem tendo um bom rendimento em jogos, que não são as propostas desse aparelho, ele se sai muito bem nas tarefas do dia a dia, tá? E quais seriam as tarefas do dia a dia? Acessar e-mail, acessar redes sociais, ter aí o seu WhatsApp, ter o seu Facebook, esse dia a dia, fazer a leitura de e-mail, notificações e afins, você não vai ter nenhum tipo de problema com relação a isso, ele não vai travar. A tela dele, como eu falei, de 90 Hz, é bem fluida, você vai se impressionar com esse aparelhinho aqui. Quando eu adquiri esse produto aqui, eu paguei por ele R$671,00 e fui taxado em R$200,00 pela receita assim que ele chegou aqui no Brasil, tá? Então, deu um total de R$870,00 para mim. Atualmente, na data desse vídeo, ele está em torno aí dos seus R$750,00 aproximadamente. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link, caso vocês estejam interessados nesse produto aqui. Eu curti bastante o desempenho do produto em termos de vídeo, eu achei que ele entrega, assim, uma boa qualidade, mesmo a tela dele não sendo Full HD, ele te entrega uma boa qualidade de imagem, ele te entrega uma boa qualidade de som, ele tem, inclusive, som estéreo, eu demonstrei isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, tá? Tem som estéreo, uma ótima surpresa, a gente não costuma ver esse tipo de funcionalidade em aparelhos dessa faixa de preço. Uma outra coisa também que me surpreendeu positivamente foi o fato dele ter aí a conexão com Wi-Fi de 5 GHz, tá? Normalmente, você não vê esse tipo de frequência também disponível em aparelhos muito de entrada, como é o caso desse OnePlus aqui, beleza? E você tem também aqui o sensor de biometria, normalmente aparelhos mais baratos, principalmente os vendidos aqui no Brasil, não contam com sensor de biometria, nem na parte traseira, nem debaixo da tela, tá? Esse aqui traz esse recurso, e ele é, sim, muito eficiente nesses pontos. Parte da fluidez que o aparelho possui também pode ser atribuída a Oxygen OS, que é o sistema operacional que vem aqui no aparelho, tá? Ele é muito fluido, é super levinho, não engasga o aparelho, está na versão 11.0.1, se eu não me engano, rodando o Android 11, tá? E é bem tranquilo mesmo, realmente você não vai ter engasgos por parte do sistema do aparelho, nem com qualquer outra questão, a não ser que você queira rodar um jogo aí extremamente pesado nele, aí realmente ele não vai aguentar. E falando aqui em autonomia de bateria, você vai passar o dia tranquilamente, sem precisar chegar perto da tomada, tá? Os 5.000 mAh dele dão conta direitinho desse recado aí. Se você parar para pensar no preço que o aparelho custa, você vai ver que sim, ele te entrega um bom custo-benefício, tá? Um dos melhores atualmente disponíveis no mercado, tá? Ainda que você considere a taxação de R$200, claro que essa taxação pode sofrer algum acréscimo dependendo da região do Brasil onde você mora, tá? Se o seu estado, por exemplo, cobra aí o ICMS, pode ser sim que você tem que pagar mais do que eu paguei. Além disso, a receita pode sim cobrar mais do que os R$200 que ela me cobrou, ela pode se basear no preço real do produto e te cobrar 60% em cima desse preço. Aí você tem que fazer suas contas e ver se isso compensa ou não para você. Você tem que estar preparado para o pior, mas a média é R$200. Em raros casos, o aparelho acaba passando sem ser taxado, mas é muito difícil disso acontecer. Na minha opinião, mesmo que você pague R$1.000 por esse produto, já incluindo aí, obviamente, a taxação, ele está saindo num excelente preço para você, tá? Eu acho que vale super a pena, você vai ter uma boa experiência com ele, vai ser bem fluido, mais fluido do que a maioria dos aparelhos vendidos aqui no Brasil atualmente, por R$1.000. Dentro da minha experiência com a OnePlus, ela sempre capricha aí nos seus aparelhos, por mais básicos que eles possam ser. E você aí, o que achou do aparelho? Comenta aqui embaixo para mim. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho